O seu pai tá falando a verdade quando diz que você tem mãe. Você tem. Sabe o que é, Lipe? Às vezes acontecem algumas coisas na vida da gente que a gente não sabe explicar a razão. Você tá falando da minha mãe que terminou esse tempo todo, Clara? É. É, se sua mãe sumiu é porque ela teve lá as razões dela. E um dia, um dia ela vai poder te explicar o porquê que ela sumiu. Quando, Clara? Quando é que ela vai me explicar isso? Um dia vocês dois vão sentar, vão conversar e aí ela vai falar pra você tudo o que aconteceu, por onde já andou esse tempo todo. Sabe o que eu gosto muito de você, Clara? O meu pai deve ser louco pra você. Então, vocês vão no meu avô de casar. Eu preciso saber, poxa. Ah, claro que você precisa saber, poxa. Mas sabe o que é? É que eu e seu pai ainda não resolvemos nada, Lipe. É porque essa coisa de casamento é uma coisa séria, sabe? É um assunto que a gente tem que ir com calma porque afinal de contas muda muito a vida da gente, viu? Tudo bem. Mas olha, vocês não ficam enrolando muito não, tá? É porque eu não prestando ter família normal. Olha aí, vai. Gostoso. Você não pode entender. Só quem conheceu o inferno que eu atravessei sabe o que é. Você ser um escravo de uma substância química que te faz fazer coisas que no dia seguinte você acha imperdoáveis, acha vergonhosas. Mas repete, repete. Sem poder ter força de vontade de parar. Você deve ter falado muito mal pro Lipe sobre mim esses anos, né? Nunca. Nunca falei nada que pudesse que pudesse atrapalhar a imagem que ele sempre teve de você. Jamais falei nada contra você. Pelo contrário. Fiquei esse tempo todo inventando histórias a seu respeito. Que histórias? Histórias de que você estava em outro lugar do mundo, fazendo algum trabalho importante, algum lugar que você não podia se comunicar, escrever cartas, telefonar, dar sinal de vida. Só que no começo ele acreditava-se. Mas agora ele está com nove anos, Mariana. Ele sabe que tudo que eu falei esse tempo todo não passou de fábulas. Ele quer... Ele quer explicações verdadeiras de por onde você andou, entende? E foi por isso que você não quis que eu fosse ver o Lipe lá, onde você está morando. Pra ele não saber que a mãe dele é uma droga. Eu não disse isso. Você está colocando palavras na minha boca. Escuta, você reaparece depois de três anos. Ao invés de você querer saber como é que a gente ficou sem você durante esse tempo todo, de como é que o Felipe trabalhou a sua ausência, você está despejando conclusões que você tirou não sei de onde. Aliás, eu até sei de onde, né? Você deve ter uma culpa monumental por tudo que você fez. Você está querendo me fazer sentir como se eu não tivesse mais o meu lugar na vida do meu filho, é isso? Mas só você que quis ir embora. Você que arrumou suas coisas e desapareceu. Eu escrevi pra vocês, Edu. Vocês não receberam as minhas cartas. Eu não recebo mais nada seu há mais de um ano e meio. Então você veio aqui pra isso? Pra brigar comigo? Me fazer acusações? Eu vim aqui pra saber se você tem condições de rever o nosso filho. Quem te dá o direito de julgar se eu tenho condições de ver ou não o meu próprio filho? Eu vou ver o Felipe de qualquer jeito, Edu. Eu tenho esse direito. Eu sou a mãe dele. Olha, apesar de você ter sumido durante três anos, eu sei muito bem que você ama o Felipe. Eu tenho certeza disso. E é em nome desse amor que eu peço pra você ter consciência e refletir sobre tudo que aconteceu no passado. Eu preciso que você entenda que tudo que aconteceu não pode voltar a acontecer por ele. Você entende? Edu. Você acha que eu teria voltado? Te procurado? Se eu ainda estivesse... Você... Você tá se tratando? Se tratou durante esse tempo? Eu tô me tratando. Nos alcoólicos anônimos. Ah. E desde que eu entrei lá eu não bebo. Eu nem tenho usado mais nada. Ótimo. Ótimo. E por onde você andou esse tempo todo? Você não gostaria de saber. Só posso te dizer que eu precisei descer muito baixo pra sustentar minha dependência, Edu. Hoje eu tenho perfeita consciência do quanto eu fui do quanto eu ainda sou doente. Tanto que eu tô me tratando. E o fato de eu admitir que eu sou doente é o primeiro passo do tratamento. Por isso eu tô pedindo pra ver o meu filho, Edu. Você pode ter certeza que eu me arrependi de tudo que eu fiz. e eu tô lutando há meses pra poder encontrar o Lipe sem trazer nenhum prejuízo pra ele. e eu tô com o Lipe e eu tô ae 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 o Lipe